Fala galera, mais um vídeo aqui do canal histórias é o Quatete Nove Game e hoje eu vou começar uma nova série no canal que se chama Easy Craft. Eu tenho que sobreviver nela. Também tem outra ilha do lado, vou descobrir ela. Pera, faz uma crafting table primeiro, né? Pronto, crafting table. E agora a gente vai fazer um baú. Bota direito aqui. Pronto, nós fizemos um baú grande. E agora eu vou pegar madeira para eu fazer meus itens. Ah, mei saí de whatsapp chata. Galera, galera, é que eu tô gravando aqui no outro lado do pai. Dá pra fazer um treco aqui no Minecraft, só aqui. Isso é novo. Isso é novo. Tá, então primeiro bora fazer aqui, né? E agora vamos minerar aqui. E bora minerar. Ah, mais uma mensagem do whatsapp? Achei outra mina, outra caverna. E aqui bora fazer nossa correnteza, né? Aqui a gente tem a nossa correnteza. E que daí... Aqui vai ser uma entrada para nossa mina, né? Que daí a gente vai fazer uma form para esses mobs não entrarem. Botar um cacto. Botar um cacto para os mobs não saírem desse lugar. Cacto. 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 Vai cacto. Por que não dá para botar? Aqui. Aqui, ó. A areia. Daí depois bota o cacto. Que não dá para botar aqui. Aqui, deu. Deu. Deu aqui, só que não deu lá. Ó. Que pronto. Agora nem... Agora tá pronta aqui a nossa mob form. Daí, quando vier um... Um... Um Drowner daqui. Daí ele vai revidar e vai ter uma coisa muito cruel para a vida dele. E aí... Isso. Não. Não, não tem. Daí ele vai pensar. O que é isso? Daí ele vai morrer. Essa é a lógica. Ui, virirei o celular de ponta cabeça. Ai! Uai! Uh! No shift! Ui! Tô sobrevivendo! Eu tô sobrevivendo! Daí a gente vai fazer partes da nossa casa. Bora! Aqui. Daí... A gente vai botar um espaço extra para bigorna, né? Deixa eu achar uma. Pera. 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 Tem um outro item. Não inventar... Não. Não tenho nada mais. para que eu possa usar para construir minha casa, já deu meu bloco e a árvore tá desmontando né, porque eu quebrei ela, é óbvio né, aqui eu tenho que achar uma do mesmo tipo, aqui pera, é de carro, é de carro, tá de noite, tem aqui o celular, vai ficar mais claro, e bora, pronto, aqui, e aí 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 a nossa casa tá quase pronta galera, o já tá caindo, preciso disso para fazer mais, pronto, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, 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 agora faz a nossa madeira Mãe, estou trazendo um vídeo Nossa, a casa está quase tão bonita, só falta só a porta Para a gente terminar, ah não, falta mais aí Tem de um esqueleto, tem de um esqueleto Um esqueleto, tem de um esqueleto Um esqueleto, tem de um esqueleto Pera Aqui vai ser a nossa porta para eliminar Pronto Quase Tem algumas madeiras restantes Eu posso botar aqui para a areia Não faz Caio Nossa, já passou 11 minutos de gravação. Esse treco tá doido. Tudo a cabeça. Pronto, a gente terminou aqui o nosso Mine Hall. A gente terminou o nosso Mine Hall. Então, galera, esse foi o vídeo. Já tá muito tempo de gravação e tchau!